bom dia pessoal sábado dando início a mais um diário da alimentação mostrando tudo para vocês o que eu como durante uma semana inteirinha então seja muito muito bem-vindos para quem tá chegando agora gratidão aos que estão comigo desde o início gratidão 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 por cada comentário por cada apoio por cada amigo meu que tá que tem se tornado né a gente tá trocando experiências um ajuda o outro eu quero agradecer mesmo eu não vou citar nomes porque às vezes a gente esquece né alguém aí é chato mas gente gratidão 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 só agradecer mesmo e vou preparar agora um café da manhã para mim para o meu esposo e vou filmando para vocês o café da manhã pronto batida de banana leite morango e aqui um pãozinho que eu fiz na panela mostrei para vocês fazendo eu acho que ficou uma delícia pãozinho assim aí eu botei manteiga e queijo então esse vai ser o nosso café da manhã que Deus abençoe muito vocês e a vida de vocês e a família de vocês e agora são 12 horas e 16 minutos o almoço ficou pronto olha que saladão lindo gente acelga repolho cenoura temperado com azeite e sal e limão arroz peixe macarrão vou montar o meu prato aqui já mostro para vocês já montei o meu prato aqui gente uma parte eu boto salada aí na outra coloquei macarrão e peixe ela veio toda a louça do almoço esse milho eu deixei aqui ó gente eu vou cozinhar ele e vou guardar a palha que eu quero fazer um bolo de milho já limpei o fogão falta secar eu vou colocar essa louça guardar essa aqui já tá seca eu vou preciso guardar também só que antes eu vou colocar para secar essa roupa que eu lavei aproveitei que hoje o tempo tá frio mas abriu não tá chovendo sabe aí eu vou colocar essa roupa primeiro para secar e aí depois eu vou terminar terminar de secar a louça e limpar a geladeira que tá bem suja estão na cerca aquilo ali ficou arrastando eu vou consertar e agora eu vou secar a louça e agora a gente eu vou preparar o bolo de milho e eu quero que esse bolo fique todo parecido com uma pamonha gente lá no nordeste tá em São João né e eu sinto muita saudade das comidas juninas as comidas típicas então eu vou preparar um bolo tipo pamonha aqui e vou usar as palhas do milho que eu separei né aí eu vou forrar aqui a assadeira e depois eu vou fazer o bolo aqui junto com vocês tá aí se vocês quiserem fazer na casa de vocês super vale a pena e para quem está igual a mim longe do nordeste ou até em outro país né mesmo e sente muita saudade da comida brasileira podem me acompanhar para a gente fazer esse esse bolo se vocês não tiverem a a palha do milho não tem problema vocês podem fazer sem a palha mesmo aí vocês monta a forma de vocês com óleo ou com margarina tá bom vamos lá eu já estou aqui com os meus ingredientes pessoal na bancada e eu vou bater tudo no liquidificador tá é um bolo muito fácil de fazer muito rápido e vocês podem estar substituindo também os ingredientes que eu tô usando aqui tá eu vou usar dois ovos dois ovos inteiros vou usar uma latinha de milho verde vou usar com água que vem a conservem tudo aqui tá gente colocar aqui inteira também aí eu vou usar farinha de milho e aí eu vou usar farinha de milho essa que eu tenho aqui é bem fininha mas se vocês tiverem aquela tipo flocão sabe flocado fica mais parecido com a pamonha o bolo mas com esse dá certo como eu não tinha do outro eu vou usar esse mesmo tá dá bem certinho aí eu vou usar uma xícara vou colocar uma xícara cheia de farinha de milho aí eu já vou colocar aqui também dentro do meu liquidificador vou usar dois dedos de óleo eu vou medir tudo com essa xícara aqui aí eu olho aqui ó dois dedinhos tá vendo de óleo pode ser outra fonte de gordura também se vocês quiserem pode ser margarina manteiga óleo de coco conforme vocês acham melhor tá bom aí eu vou usar leite leite eu vou usar quase a xícara cheia mas não totalmente cheia falta dois dedos mais ou menos para ela tá para ela tá cheia tá eu vou despejar aqui também dentro do meu liquidificador vou usar também gente uma garrafinha de leite de coco eu vou botar agora a o açúcar o açúcar é a gosto tá gente eu coloquei aqui e fui colocando aqui mas aí é a gosto vou usar também um pouco de sal o sal no nas receitas doce ela dá uma quebrada no gosto tão doce sabe ela serve para acentuar os sabores uma garrafinha de leite de coco e aí eu vou usar essência de milho verde é opcional tá mas dá um cheirinho tão bom a casa fica muito perfumada eu coloquei aqui a gosto eu fui colocando a olho mesmo e pingando aqui e e vou colocar por último o fermento de fazer bolo eu vou colocar duas colheres dessa pequenininha aqui ó bem cheias tá vendo de fermento vou bater tudo e vou colocar na minha assadeira esse barulho que vocês estão ouvindo aí é da minha panela de pressão que eu estou cozinhando o milho para a gente comer o milho cozido aí eu não sou boba nem nada vou fazer o bolo com milho de latinha e o outro milho a gente come e aí agora eu vou despejar toda a minha misturinha aqui na minha forma eu vou assar em banho maria tá então eu vou colocar aí dentro de uma outra forma coloquei água nela e vou assar vou levar para o forno 180 graus o forno já está pré-aquecido até que ele asse tá aí de 30 em 30 minutos eu vou fazer um teste do palitinho bolo pronto gente demorou para assar uma hora e olha que belezura gente quando eu desenformar eu vou mostrar para vocês 16 horas e 40 minutos gente eu vou comer agora o milho cozido coloquei um pouquinho de manteiga aqui por cima e quando eu for comer outra coisa eu mostro para vocês tá bom pessoal eu não consegui desenformar o bolo acho que por conta da das palhas do milho mas não tem problema eu vou partir ele aqui dentro mesmo porque eu estou com muita vontade de comer e quero mostrar para vocês como que ele fica ele fica na mesma consistência de uma pamonha mesmo tá vendo agora vou tentar tirar aqui tá difícil e com uma mão só que eu estou segurando o telefone para gravar para vocês verem tá mais difícil ainda tirar assim só esse pedaço aqui tá por causa da palha deixa eu ver se eu consigo cortar não tá dando muito certo gente e aí e aí e aí eu vou parar de gravar e vou tentar tirar tá olha aqui pessoal consegui tirar tá com palha e tudo aqui junto ó aí eu tenho que tirar gente experimentar hum muito bom gostinho de pamonha mesmo já estamos aqui na casa da Lourdes aquecendo aqui na beira do fogão e eu vou comer uma fatia de pão com café com leite 20 horas e 50 minutos e vou tomar mais um café com leite sem açúcar e um pedaço de bolo de milho gente esse bolo ficou muito bom meu Deus do céu horas e preparei um chá de 100 vou tomar e depois eu vou dormir dia domingo muito frio mas o tempo tá firme eu acho que não vai chover hoje pessoal já tô preparando o almoço estamos em jejum intermitente aí a gente não tomou o café da manhã já estou preparando o almoço e quando ficar pronto eu vou mostrar pra vocês tá bom já lavei os cabelos acho que eu vou mudar a cor dele tô pensando ainda porque aqui tá muito frio então para mexer em cabelo é ruim né quando tá assim frio mas se eu mudar vocês vão ver tá bom almoço de domingo pronto pronto almoço de domingo pronto e nós temos salada cenoura crua repolho acelga arroz macarrão feijão peixe frito e quinoa vou montar meu prato e mostro para vocês eu coloquei quinoa aqui pra mim coloquei uma colherzona grande de quinoa salada bastante salada e dois pedaços de peixe primeira refeição do dia e bom almoço para vocês pessoal Oi gente 17 horas e 18 minutos e depois do almoço a gente não comeu mais nada aí agora eu botei um pedaço do bolo de tipo pamonha que eu filmei ontem para vocês fazendo e um café com leite sem açúcar bom dia pessoal eu não tinha aparecido ontem nos vídeos porque eu tava toda bagunçada tava fazendo a cor do cabelo olha como ficou gente o que vocês acharam deu uma clareada maior dessa vez tá vendo puxou para um não quando a gente faz a champuzada ele abre bem um tom amarelão aí depois eu joguei a tinta se vocês quiserem fazer ou ver esse vídeo que eu fiz da primeira vez eu vou deixar para vocês linkado o vídeo para vocês irem lá e assistir tá e também se vocês quiserem fazer na casa de vocês olha gente eu sou bem corajosa então tem que ter coragem tem que ter tempo porque demora um pouquinho mas eu fiquei bem feliz com o resultado gostei muito gente já estou indo na nova empresa entregar documentação super feliz vim do posto agora fiz algumas vacinas e é isso gente aí eu vou atualizando vocês a gente está em jejum intermitente né agora de manhã a gente só vai comer no almoço aí eu filmo o almoço para vocês pessoal nunca o nosso almoço tinha saído tão tarde já são 15 horas e 30 minutos e agora realmente o almoço ficou pronto porque a gente fez compras de supermercado daí a gente chegou fomos guardar tudo enfim só agora ficou pronto aí aqui a gente tem uma salada de acelga cenoura tomate repolho temperei aqui com limão sal e azeite temos feijão arroz bife e temos uma farofinha de milho e farinha vou montar meu prato aqui e já mostro para vocês olha que prato lindo gente coloquei farofa arroz feijão aqui ó onde a carne está em cima é só salada eu amo salada antes eu não gostava não comia nada de salada gente nada 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 minha mãe fazia das tripas corações para eu poder comer e eu não comia nem experimentava mas depois que a gente cresce depois que a gente está passando pelo processo de reeducação alimentar realmente a salada é necessário né até para a gente não ficar doente também deixa eu comer que eu estou com muita fome gente 20 horas e 36 minutos gente agora deu uma fome sabe aquele bolo pamonha que eu fiz ele quebra todo por conta da palha ó tem mais palha ainda aqui ó aí eu fico tirando a palha tá vendo aí eu vou comer esse esse bolo com café com leite depois eu vou tomar um banho vou tomar um paracetamol e vou deitar eu estou sentindo um pouquinho de de dor e eu tomei três vacinas hoje quatro vacinas hoje duas em cada braço então estou bem agora está dando acho que depois que o sangue esfria né do dia a dia aí começou a dar aqui o as reações aí eu vou deitar então até amanhã gente boa noite para vocês bom dia pessoal terça-feira e esse barulho aí é roupa lavando que eu já botei para lavar estamos em jejum intermitente e a gente só vai se alimentar ao meio dia aí a gente vai abrir o diário da nossa refeição meu marido também está fazendo junto comigo eu estou muito feliz aí a gente está fazendo o dia 16 horas a gente pula uma refeição e se alimenta duas vezes e faz lanche mas é talvez tudo mude quando eu começar a trabalhar porque eu não sei como é que vai ser questão de horários e tudo se eu vou voltar para o dia 24 horas ou se eu continuo nesse dia 16 eu estou gostando muito também mas tem dias que não me dá fome sabe eu acho que porque eu já estava habituada no dia outro no outro de 24 horas aí tem dias que eu não sinto fome mesmo assim no decorrer do dia gente ontem eu estava bem ruim por conta das injeções que eu tomei tomei a dose de reforço da covid febre amarela tétano a outra eu não lembro daí eu fiquei bem mole assim sabe mas agora também só os braços que estão doendo um pouco principalmente nesse aqui onde eu fiz o da da covid a dose da repouso da covid mas é isso gente aí eu vou atualizando vocês aqui do quando a gente for se alimentar tá bom almoço de terça-feira pronto temos aqui bastante salada eu coloquei o plástico filme porque eu deixo dentro da geladeira para não queimar as folhas aí tem a selga cenoura ralada ai gente eu sempre esqueço o nome desculpa repolho ralado aí tem aqui conserva de pepino pimenta farofa com carne feijão bife de porco e arroz vou montar meu prato aqui aí eu mostro para vocês no meu prato eu coloquei bastante salada um pouco de farofa e o bife de porco essa vai ser minha refeição aí depois que eu terminar de almoçar eu vou tomar esse chazinho aqui ó eu amo tomar chá depois do almoço esse é o pós refeição bom almoço para vocês pessoal oi pessoal e agora a gente tá indo na cidade resolver algumas coisas e eu vou aproveitar e vou passar no supermercado para pegar ovos que ontem eu fiz as compras mas não tinha ovos estava em falta aliás não tava em falta tava vendendo só caixa fechada sabe daí não poderia comprar né deve vir umas 20 naquela caixona grande e daí eu vou pegar ovos que faltou carne vermelha e algumas coisinhas aí eu mostro para vocês quando eu chegar tá bom pessoal 15 horas e 10 minutos voltamos agora da cidade a gente resolveu um monte de coisa mas a gente não deu tempo passar no mercado eu fiz aqui agora uma batida de banana coloquei banana e amendoim e leite e fiz um pão na frigideira eu passei nata nele ó e passei na frigideira e agora eu vou comer que eu tô com fome aí quando eu for comer mais alguma coisa eu mostro para vocês vou dobrar esse mundaréu de roupa aqui e guardar no guarda roupa e depois eu vou assistir um pouquinho 6 horas e 40 minutos estou aqui numa bacia de pipoca assistindo série Oi pessoal 18 horas e 40 minutos e deu fome agora e eu preparei uma pizza de micro-ondas a massinha feita no liquidificador então se vocês comentarem que querem a receita eu vou filmar depois para vocês tá e de mussarela vai acompanhar um vinho hoje e é isso gente eu vou usar maionese ketchup e mostarda e bom jantar para vocês acho que a última refeição de hoje e até amanhã bom dia pessoal quarta-feira e tá muito frio apesar de que o tempo tá bonito assim sabe quando tá frio e o tempo tá assim a gente consegue secar roupa consegue limpar a casa e não fica molhado sabe mas ainda tem que ficar bem agasalhado para se proteger né do frio e eu já vou preparar o almoço aí quando o almoço estiver pronto eu mostro para vocês tá deixa eu só consertei esse pano de limpeza aqui no chão porque como a gente está fazendo jejum intermitente a gente não está tomando o café da manhã a gente está pulando o café e almoçando né então eu vou preparar o almoço e aí eu filmo para vocês tá bom aí agora eu vou preparar aqui uma galinhada já tô preparando já tô fritando aqui o frango para fazer minha galinhada aqui no prato eu já tenho cebola e alho picados e tem uma banda de um limão que eu vou espremer aqui dentro também já coloquei sal já coloquei sal já coloquei óleo vou temperar aqui aí vou deixar fritar bastante depois que tiver bem frito aí eu vou adicionar o arroz e água quente e vou deixar cozinhando eu vou acrescentar aqui também um tomate eu deixo congelado sabe aí eu coloco assim na comida porque aí ele ele derrete todinho sabe dissolve já coloquei aqui temperinho verde também nessa outra panela eu vou preparar brócolis e couve-flor cozidos e cenoura cozido também aí eu vou cozinhar aqui nessa panelinha vou colocar um pouco de sal também e regar com azeite de oliva e nosso almoço vai ser esse hoje aqui eu já vou preparar também um bolo de limão aí eu já deixo assando sabe depois do almoço ele já vai estar pronto aí eu vou deixar esfriar para a gente comer no lanchinho da tarde ou então tomar café à noite aí 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 O almoço já está pronto, gente, aí a gente tem aqui salada de cenoura, couve-flor e brócolis, salada de batata e ovos cozidos e galinhada. A salada de batata e ovos cozidos foi o lindo que preparou. Já montei meu prato aqui, coloquei um lado, eu coloco só a salada e no outro eu coloco a galinhada. O bolo já ficou pronto, ó, gente, já tirei aqui do forno, vou esperar esfriar para desenformar ele. Boa noite, pessoal! O jantar ficou pronto, já são 20 horas. A gente tem salada, montei meu prato aqui, salada, igual o de meio-dia, no caso. Bom dia, gente, quinta-feira, olha que dia bonito, tem sol, mas está tão frio, tão frio, deixa eu entrar. Como a janela amanheceu, gente, cheia de gelo, ó. Oi, pessoal! E hoje eu acordei com vontade de tomar café da manhã. Eu vou fazer um café sem açúcar, com leite, e vou comer um pedaço de bolo de limão. Almoço pronto, e nós temos aqui salada, feijão, fígado frito e arroz com milho e ervilha. Vou montar o meu prato aqui e já mostro para vocês. Prato montado, gente, um lado eu coloco salada, aí aqui embaixo eu coloquei arroz e em cima fígado. Bom almoço para vocês, que Deus abençoe o lado de vocês, as famílias, os amigos. Toda a humanidade, né, gente, que está precisando tanto de Deus. E que onde tiver um agora faminto, necessitado, que Deus possa enviar socorro, né? Amém! Treze horas, gente, e eu vou tomar esse iogurte aqui, sabor de jaboticaba. Oi, pessoal! E agora deve ser umas quinze horas e eu estou indo fazer um passeio ali com o meu maridinho. E eu vou gravar vídeo desse passeio, mas eu vou botar depois o vídeo, tá bom? Dezezeis horas e quarenta e nove minutos, gente. Chegamos em casa e deu uma fome. Fiz um café com leite sem açúcar e um pão com ovo, ovo frito. Aí eu vou comer agora e se eu for comer mais alguma coisa eu filmo para vocês, tá bom? Oi, pessoal! Vinte horas, estou aqui na casa da Lourdes e resolvemos fazer a noite do pastel. Mas podem ficar tranquilos que eu me controlei. Eu comi um pastel e tomei um café com leite sem açúcar. Pastelzinho pequeno, tá, gente? Até amanhã! Oi, pessoal! Bom dia! Sexta-feira! Sete horas da manhã. Vocês não devem estar conseguindo me ver. Está muito frio por aqui. Sensação térmica de quatro graus. Estou tremendo, congelando. Primeiro de julho de 2022 e eu estou indo na nova empresa fazer a integração. Ai, gente. Se eu conseguir eu filmo, tá? Mas eu não garanto porque como é o primeiro dia a gente fica meio envergonhado e tudo. Mas é isso, gente. Me desejem boa sorte. E só em jejum. Aí eu não sei que horas que eu vou comer. Mas eu atualizo vocês, tá bom? Tchau! Tchau! Pessoal, dezesseis horas e... Não, dezesseis horas, não. Dezessete horas e dez minutos. E estou indo pra casa agora. Desde aquele horário que eu falei com vocês. E, gente, eu amei a nova empresa. Amei, amei, amei. E amanhã já vou começar a trabalhar mesmo. Definitivamente, né? Ai, graças a Deus. Muito bom. Ai, é isso, gente. Quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou comer. E vim só falar pra vocês o quanto que eu tô feliz. Em casa, dezessete horas e trinta minutos. E preparei um pão com manteiga, um café com leite e sem açúcar. E vou comer, gente, que eu tô com muita fome. Oi, pessoal! E agora são dezoito horas e cinquenta minutos. E vim finalizar esse diário. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu fiz com muito carinho. Com muita dedicação pra vocês. Por favor, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Curte o vídeo. Comenta. Compartilha. Gente, esse diário teve muitas coisas legais. Coisas tristes, mas coisas melhores. Fui demitida, consegui novo emprego. Mudei cor do cabelo. Tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. E é isso, gente. Até o próximo diário. Tchau. Tchau. Tchau.